No tag de volta galera, hoje tem uma novidade, uma curiosidade pra vocês, logo depois dessa rodada, onde o Grêmio conseguiu subir na tabela, conseguiu vencer, hoje tivemos a aposentadoria de Zlatan Ibrahimovic, tem uma grande novidade, uma grande curiosidade sobre esta notícia envolvendo aí o Grêmio, isso mesmo. Mas antes quero lembrar pra vocês que não adquiriram ainda a camisa do Grêmio desse ano, tem a tricolor, a celeste, a branca, tudo camisa de altíssima qualidade, vocês podem personalizar com o nome que vocês quiserem, é lá na mtgimports.com.br, o link tá na descrição, também tá no comentário fixado, e se tu colocar o cupom NOTEG tu ainda tem 5% de desconto, vai lá e adquire a tua camisa. Bah, NOTEG, mas eu já tenho as do Grêmio, eu queria comprar a do Barcelona, e não encontrei lá no site, entra em contato com eles no WhatsApp ou no Instagram, que eles vão te responder e vão conseguir aí a camisa que vocês quiserem. Entra lá, é em contato, que vocês não vão se arrepender, e o frete é grátis pra todo o Brasil. Gurizada, esse vídeo não vai ter edição, tá? Esse vídeo não vai ter edição, é um vídeo muito rápido, é mais pra informar vocês aí, até pra vocês darem uma... Usar isso aí também como argumento, pra dar uma zoada nos colorados, que nós hoje não temos apenas o Luiz Soares, o atacante, quinto maior artilheiro em atividade no futebol. Hoje temos o quarto, isso mesmo Gurizada, como o Zlatan Ibrahimovic se aposentou, o Soares subiu de posição, então o Soares hoje é o quarto atacante com mais gols, né, em atividade. E também, ele passa a ser o quinto também maior assistente da história. Ele é um dos únicos quatro jogadores com mais de 500 gols e mais de 250 assistências na história do futebol. Isso mesmo, ao lado de nada mais, nada menos que Pelé, Messi e Puskas. É isso, Gurizada, vocês não têm... Acho que tem uma galera que vai se ligar nisso, cara, anos lá na frente, muitos anos lá na frente, que hoje nós temos Soares vestindo a camisa do Grêmio. Não é qualquer coisa, é um jogador que vai ser lembrado, isso aqui vai ser lembrado na história do futebol gaúcho, brasileiro e mundial. Que Soares vestiu a camisa do Grêmio e jogando um bolão. E hoje ele, em atividade, é o quarto maior atacante em atividade. Então é isso, deixa o teu like, te inscreve no canal, vai lá na MTG Imports, compra a tua camisa, que vocês não vão se arrepender, tá? Vai lá. Ah, meu, já tenho. Compra pro teu pai, pra tua mãe, pra tua namorada, pro teu cachorro, teu irmão, teu filho. Compra aí, irmão, que tu não vai te arrepender. Os preços são arrasadores. Cupom NOTEG 5% de desconto e frete grátis pra todo o Brasil. Tamo junto, deixa o like, te inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Porque tem gente que às vezes não vê o vídeo na hora que eu posto, porque não tem o sino ativado. Então ativa aí que tu não vai te arrepender, valeu? Abraço, fui!